ZX-B234, Rádio Jovem Pan Belém FM, 102,3 MHz, emissora afiliada à rede Jovem Pan Sátil. Está começando a verdadeira festa da Jovem Pan Belém. Festa! Com Giza Smith, Loro da Doca, os melhores DJs da cidade. Blitz e seus convidados. Eles tagarelam com todo mundo, debatem, entrevistam, reclamam e riem de novo. E riem de novo, e riem de novo. No ar, festa funk. Ok, 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 estamos em mais um festa funk na número um do Brasil. Comigo, Loro da Doca, Giza Smith está por aí no coração da galera. Em Belém do Pará são exatamente 10 horas e 7 minutos. Se liga com a gente aí, porque hoje tem música, tem entrevista, tem notícias, tem pesquisas, tem inutilidades, tem utilidades, tem enfim, tudo aquilo que você precisa saber, tudo aquilo que você não precisa saber e tudo aquilo que você não precisa saber, mas mesmo assim gosta de saber. Fica com a gente aqui na cento e dois ponto três FM, Jovem Pan, Jovem Pan Belém, é, Jovem Pan Belém. E aí você pode participar também aqui do nosso humilde programinha pelo nove um doze cinco cinco vinte e cinco, o nove um doze cinco cinco vinte e cinco. Manda o WhatsApp pra gente, você pode falar o que rolou de boa na semana, pode dar tua opinião sobre qualquer coisa, desde que obviamente ela não ofenda os direitos humanos. Você pode falar sobre o que dá no seu coração, enquanto você manda o WhatsApp, a gente tem música, os nossos DJs estão aqui, o Isonei já tá aqui, o Edinho já tá aqui, daqui a pouco tá chegando mais gente. Você pode ficar na nossa companhia, você que tá se sentindo sozinho, você que tá solitário, é meu amigo, você que terminou o namoro. Agosto foi um mês que rapou o namoro de muita gente, eu nunca vi um mês pra terminar tanto relacionamento, velho. Você que terminou o namoro, tá sozinho, puxa uma cadeira, senta aí meu amigo. É, doeu. Então, você que chegou da balada, ainda tá curtindo aquela ressaca de ontem, não sabe direito onde tá, também escuta aí, senta aí. E você, meu amigo, que tá de boa limpando a casa, ó, fica aí com a gente até as quatorze horas, porque tá só começando o Festa Pan. E eu quero aproveitar e mandar um feliz aniversário pra Viviane Renaud, irmã aí do meu parceiro Denis, galera e Paula, Carlinho, um abraço pra todos vocês. Vamos comemorar hoje lá no Paparico e vamos de música. Eu tô chamando agora, ó, sente o som. Chamando aqui o DJ mais supimpa da paróquia. Vai dar uma palavra pra gente. Bom dia, Edinho. Bom dia, galera. Tamo começando com o remix aí, meu e do Vinícius Napa, Cassete Slipless. Cassete Slipless, na número um do Brasil, daqui a pouco a gente volta. Sai daí, não. Vamos ficar agora com Edinho Chagas. Até mais. Festa Pan. Acesse blogdapan.com.br Os apresentadores mais loucos. E as músicas mais iradas. Festa Pan. Jovem Pan. Festa 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 Pan. Can't touch this Can't touch this Can't touch this Tchau. 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 E os DJs que dão o gás no seu fim de semana. Edinho Chagas, Jovem Pan. Tchau. 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 Festa Pan. Sim, sim. Os DJs que dão o gás no seu fim de semana. Festa Pan. Aliviando a tensão com a melhor música. Continue na Pan A melhor programação Falta já Jovem Pan Jovem Pan A maior audiência jovem do Brasil Jovem Pan